Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, Itaú, Santander, C6 Bank. Esses quatro bancos eliminou a pontuação dos cartões em carteiras digitais. Será o fim dos milheiros? Será o fim para quem coleciona milhas, junta milhas para poder fazer transações é sobre esse assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, já não é de hoje que os milheiros não têm paz. Lembrando que recentemente a 123Milhas, MaxMilhas e HotMilhas, que eram plataformas de operações pelos milheiros, onde eles incentivavam os inscritos e seguidores dos canais deles, de blogs e youtubers e tal, a venderem milhas para HotMilhas e MaxMilhas e também transacionar através da 123Milhas. E aí, viu o que deu, houve uma situação gravíssima. Aqui no canal eu estou fazendo a cobertura para vocês da 123Milhas, recentemente fizemos uma live informando a situação da 123Milhas, gravíssima situação. E aí, parece que vai dar um fôlego, acontece que as companhias aéreas vêm e pá, começam a bloquear contas de clientes por estar vendendo milhas. Não bastasse isso, começaram essas empresas, esses bancos que tiveram envolvimento com a 123Milhas para fazer empréstimos absurdos para eles, na casa de milhões e bilhões. Eles não vão receber por enquanto. Não tem dinheiro em caixa da 123Milhas. E aí, o que aconteceu? Um tempo atrás, o Itaú anunciou que não iria mais pontuar nas carteiras digitais. Ou seja, todos os cartões do Itaú, 100%, incluindo o Pão de Açúcar, o cartão IT, entre os outros cartões, Cobrand e Private Label do Itaú, pararam de fazer pontuação nas carteiras digitais, aquelas que você já conhece, CargaPay, AME, IT, próprio IT, 99Pay, Mercado Pago, PicPay e outras mais. O Itaú abandonou esse conceito de pagar boletos, cartões de crédito, retirar dinheiro do cartão do Itaú, enviar para outros bancos usando cartão de crédito, enviar remessas no exterior usando cartão de crédito. Ou seja, eu ia numa casa de câmbio, eu fazia retirada de papéis moeda usando o cartão do Itaú e eu pontuava nessa condição. O que o Itaú fez? Cortou fora. Não cartão, né? Cortando os pontos. Então, lembrando bem, não é cortando o cartão, é cortando os pontos, tá? Neste caso, o cartão Itaú parou de pontuar. Então, nessas condições, não pontuam mais os cartões do Itaú. Ou seja, continua funcionando normalmente nos sites nacionais, internacionais, usando no aplicativo normal Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, funciona normalmente, não mudou nada, tá? Somente nas carteiras digitais, tá certo? Bem, passado-se algum período que aconteceu, o Bradesco vem e anuncia. Olha, a partir de agora, nossos cartões não pontuarão mais em carteiras digitais. Ou seja, todos os cartões do Bradesco, todas as bandeiras, América Express, Mastercard, Visa e Elo, não pontuam mais nas carteiras digitais. Da mesma forma que o Itaú, o Bradesco também retirou a pontuação desses cartões nestas carteiras digitais que eu citei, informando sobre o Itaú. Ou seja, o Bradesco continua normalmente usando no dia a dia, nos sites internacionais, nacionais, carteiras digitais como, por exemplo, de pagamento por aproximação, Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. No caso, isso não mudou nada. O que mudou foi referente à retirada de dinheiro para remessa exterior, retirar dinheiro do cartão em carteiras por Pix, e pagar boletos, cartões de crédito e contas de consumo através das carteiras digitais para pontuar nesses bancos, tá? Então, nessas carteiras digitais também não pontua mais o Bradesco. Passado-se algum tempo, o Santander veio também e disse todos os nossos cartões não pontuam mais em carteiras digitais. E aí nós fomos atrás para confirmar com o Santander se realmente era tudo. E, na verdade, o Santander manteve os cartões todos decolar, Advantage todos e todos os cartões Smiles. Ou seja, cartões decolar Gold, Platinum e Infinity, cartões Smiles Internacional Gold, Platinum e Infinity e cartão America Airlines através do Santander Gold, Platinum e Black, tá? Então, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard Black, Advantage continua pontuando normalmente nas carteiras digitais. Os demais cartões que eu não citei aqui do Santander, todos não pontuam mais. Nem cashback, nem pontos nas carteiras digitais. Não adianta querer cadastrar, por exemplo, o cartão Elite, o Limited, a America Express, para pontuar nas carteiras digitais, o Santander não vai pontuar, tá? Então, esses cartões paravam de pontuar também do Santander. Somente se manteve o Smiles, decolar e Advantage do Santander, tá certo? Das mesmas condições do Bradesco, do Itaú. As regras são as mesmas para esses bancos. Retirar dinheiro em caixas de câmbio, fazer remessa bancária com o Pix e pagar boletos e contas com o Santander, com exceção dos cartões que eu citei, não pontuam mais. E, por fim, dia 20 de agosto de 2023, o primeiro banco digital a retirar esse benefício dos clientes, C6 Bank. C6 Bank, nós fizemos um vídeo, esse daqui, mostrando referente a este assunto. O C6 Bank, a partir de 20 de agosto, não pontua mais em carteiras digitais de nenhuma forma. Ou seja, o cartão Standard, Mastercard, Platinum, Black, Black e Limitado, a sala Zips, que pontua 3.5, não pontua mais nas carteiras digitais das mesmas regras que eu citei o Bradesco e o Itaú e o Santander parcial, referente aos cartões que pontuam. O C6 Bank não pontua mais nessas condições. Continua valendo Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, e pagando por aproximação, pagando lojas físicas, lojas virtuais, internacional, não mudou nada. É somente as carteiras digitais que o pessoal usava o cartão para ganhar mais milhas, fazendo pagamento de boletos, transações em caixas de casas de câmbio para retirar dinheiro em remessa através do cartão de crédito. Vocês sabem que hoje é normal você ir em uma casa de câmbio e poder parcelar o dinheiro em até 12 vezes do cartão de crédito. Então, o que o pessoal fazia? Tirava o dinheiro, 100% que tinha de limite em moeda estrangeira, ou seja, eu tenho 100 mil, eu quero usar o câmbio, tenho um limite, logicamente, de 10 mil dólares, dependendo da casa de câmbio, e eu usava 10 mil dólares para retirar do cartão de crédito esse limite. E aí o pessoal pegava essas moedas estrangeiras, aplicava para poder render mais ou mandava embora para outro lugar o dinheiro para não ter mais vínculo com o banco. Então, muita gente fez isso. Então, os bancos sentiam uma perda alta referente ao assunto e também pontuavam em uma situação que não é legal. E aí eles pegaram e tiraram. Então, não é legal para eles. Não que não seja legal, é legal, mas não é legal para eles. Então, para evitar problemas, o banco tirou essa situação de casas de câmbio, enviar pix do cartão de crédito para pontuar, no caso, e boletos e contas e tal, eles retiraram todos. Então, esses quatro bancos são os primeiros a dar a primeira alerta alerta às pessoas que usam carteiras digitais para ganhar pontos. Então, cada vez mais vai se afunilando para as próprias carteiras digitais, como o Recarga Pay, AMI, Mercado Pago, PicPay e as demais que tem. Os bancos vão diminuindo esse benefício, que é para os clientes. E com isso, eles têm que se reinventar. Então, você observa que o Recarga Pay recentemente e outras carteiras começaram a liberar, você retirar dinheiro do cartão via pix. Então, eu posso cadastrar o cartão, tiro o dinheiro e mando para a minha conta corrente via pix. Isso é um benefício para o cliente da carteira digital. Mas, lembrando que não pontua mais para esses quatro bancos. Com exceção do Santander, que eu expliquei quais são os cartões que se podem. Mas, isso pode ser que seja uma situação que pode crescer para os demais bancos. E aí, as carteiras digitais, como o Recarga Pay, AMI, PicPay, 99P e tal, precisarão reinventar mais ainda para manter o cliente como fiel na carteira digital. Eu não uso essas carteiras digitais para isso. Então, eu não pontuo, nesse caso, a nenhum dos meus cartões em carteira digital. Não gosta dessa operação. No entanto, quem usa para ganhar milhas e pontos, estrategicamente, estaria dentro das condições normais. Se você está ganhando benefício, lógico, a gente não levou prejuízo. Vale tudo. Então, se você usa a carteira digital para pontuar e pagar boletos e a taxa de juros é menor e você ganha mais milhas fazendo isso, não tem nada de errado, desde que o seu banco aceita. No caso, esses quatro não aceitam. Então, fica ciente vocês. Quem não viu as matérias que nós estamos publicando, nossas lives, blogs, esse vídeo vai te ajudar a reconhecer os cartões que você tem. Lembrando que o Santander, todos os cartões não aceitam, com exceção do Smile, Decolar e Advantage. Então, essas três empresas com o Santander pontuam. Os demais não pontuam. Está aí para vocês as carteiras digitais que pontuam e não pontuam aqui pelo canal Cartões de Crédito, Autarrenda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Sérgio Gonçalves, um grande abraço. Edu Palhares, um grande abraço. Christian Rodrigues, um grande abraço. Rosenil Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.